Música Governo votou o São José Fundo Petrolífero, liu regras, rendimento sustentável e estimado, também a cara que desenvolve o setor produtivo, Sira. Primeiro-ministro, Caírala Sanana Guzmão, e em discurso, badebate orçamento, geral-estado, Tinen Rihon Rua, Ronulo Resinat, Loron Primeiro, Nebehalau e Ater, Sanea Tetén. Governo propõe o São José Fundo Petrolífero, transferência e a proposta do orçamento, geral-estado, Tinen Rihon Rua, Ronulo Resinat, o valor dolar americano, bilhão ida, ponto, Ronulo Resinualu, Tamba Torralo, investimento e agricultura, pesca, pecuária, turismo, média e indústria, empresa, nomós, com apoio da iniciativa privada, inclui, se investe e a promoção, condição morisnian, rendimento familiar, não substitui essa importação no produção rei laran. A Bela Areia, documentos orçamentais, nebeito o auxílio, ralo de ono, apreciação, orçamento batido em 20 e 24, retudo mais medidas estratégicas importantes, selo, quando vai crescimento econômico, no desenvolvimento do país ninho, para longo prazo. Rorino Nené, Bela satisfaz necessidades, na Bela Atuaiz, não necessidades gerações futuras ninho. A toalhado tempo, ao ser mencionado, e de medidas, balum, na Bela Atanjau, relevantes, liu, não transversais, para a governação. Ao CAU, teme, catacletina, 20 e 24, a Miserra revê, plano estratégico de desenvolvimento de 2011 e 2030, Rorino Nené, adicu a plano Nené, para o atual Estado, nação União, no Mós, para dinâmicas globais, na BF, impacto baita, e atinantina, e cruzné. Ao saliente, Iené, catacopandemia de Covid-19, emergência climática, na Bé aumenta, ba, atliutã, fruno e Europa, conflito e o Médio Oriente, na Mós, evolução tecnológica e cusnania, remoto roto, sai, renessa, desafios fom, na Bé Timor-Leste, até em que boca, acompanha o dia. Aula colheria de, quando bem, impactos negativos, renessa, aumento de taxas de inflação, no taxas de juros, não mais flutuações de preços, de petróleo e mercado, com desaceleração e economia global, catacoponomia global, Mós, lá onde nem, não é? Mas bem, mais, com possíveis oportunidades, não bem, Mós, e a dinâmica mundial, não é? Mós, e tem a aposta em economia verde, no azul, com inovação, não é? Tecnologias mais recentes, belas proporções que oferecem. Transferência, corresponde ao dólar americano, Tocon Atos Lima, Rua Nulu, o seu rendimento sustentável, estimado, o valor, Tocon Atosualo, Lima Nulu, Recim, do primeiro-ministro, e Daniel Luregras, rendimento sustentável, estimado. Bem-vindo a Siménez, Rohim Adia, GEMEN.